Música Tropa das solteiras, que é tudo baladeira Vem pro baile em Cuiabá, se tu tá de bobeira Não precisa ter medo de vir pro baile sozinha A tropa de Cuiabá, te envolve na puta E é tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Fingir que a minha língua é piscisinho do teu grelo É tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vem fazer o baile de pudeiro Tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Fingir que a minha língua é piscisinho do teu grelo É tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vem fazer o baile de pudeiro Senta com a bunda Você ouviu na me Com vocês, DJ Oliver O mais rapo de Cuiabá Trampa das solteiras, que é tudo baladeira Vem pro baile em Cuiabá, se tu tá de bombeira Não precisa ter medo de vir pro baile sozinha A tropa de Cuiabá, te envolve na putaria Tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Fingi que a minha língua é piscisinho do teu grelo É tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vêm fazer o baile de pudeiro Tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Fingi que a minha língua é piscisinho do teu grelo É tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vêm fazer o baile de pudeiro Senta cabunda, cabunda, cabunda... Se exibindo pra mim Senta cabunda, cabunda, cabunda... Não tem jeito Não tem jeito Com vocês, DJ Allies O mais hablo de Cuiabá Gua, papo, papo, papo Gua, papo, papo Gua, papo